Olá, no vídeo de hoje vamos fazer uma comparação entre o arquétipo da Pantera Negra e o óleo essencial de Sempre Viva, também chamado de Imortelli. Então, aqui no canal você pode procurar o vídeo que eu falo sobre o arquétipo da Pantera Negra em detalhe e o associo muito com a questão da noite escura da alma. Esse arquétipo vai nos auxiliar a passar por problemas muito difíceis na nossa vida. Ele é um animal ligado à noite, ligado à morte, ligado ao mistério e ele também é muito ligado àquele animal que consegue passar por esses problemas, consegue nos guiar e nos ajuda a vencer as sombras do nosso inconsciente, nos ajuda a enxergá-las, enxergar no escuro, passar por essa noite escura com os nossos instintos, confiando nos nossos instintos e chegar finalmente à claridade, à luz, ou seja, à resolução daqueles problemas pelos quais nós estamos passando naquele momento. E o arquétipo da Pantera Negra, ele não é associado a qualquer problema, ele é associado a problemas muito profundos, realmente traumas ou situações muito difíceis. Toda a mitologia dele nos traz isso, ele é aquele animal que é realmente ligado à morte, ou seja, ao que nós precisamos matar em nós, ao que nós precisamos matar para crescer. Ele é ligado àquela luz que está dentro de nós e que vai nos guiar para que a gente passe por essa noite. Ele é ligado ao deus azteca-tescatipoca-negro, que é aquele deus da morte, o deus do espelho esfumaçado, ou seja, através do seu espelho negro de obsidiânia, ele observa tudo, ele vê tudo através dessa fumaça. Ele é um arquétipo ligado aos perfumes, ligado aos incensos, porque são sentidos muito instintivos, o odor é um sentido muito instintivo. E para sentir o odor, nós não precisamos enxergar para ter toda essa relação com o odor. E é um sentido muito importante à noite, porque os gatos enxergam à noite, mas eles não estão só se fiando nisso, eles se fiam muito no odor, na audição, no tato. E a pantera negra é um animal que tem muita vantagem à noite, porque ela está camuflada, então ela consegue passar nos perigos muito mais fácil. Ela não é vista, ela consegue caçar muito mais fácil. Então, por que essa relação com a sempre-viva? A sempre-viva é também chamada de imortelle, e isso não é porque ela seja realmente imortal, mas ela é chamada de imortal, imortelle é imortal em francês, porque as suas flores, mesmo depois de secas, elas parecem que estão vivas por muito tempo, elas ficam com um aspecto de vivacidade. E isso faz com que as pessoas achem que ela ainda está viva ali. E é justamente essa luz imortal, porque imortelle, o nome científico dela, que eu vou deixar aqui anotado, significa luz do sol, é justamente essa luz do sol que a gente precisa, essa luz interior que a gente precisa para passar por esses problemas que são tão difíceis, por essa noite escura. E o óleo essencial de imortelle, ele traz toda essa questão também. Ele é um óleo que vai nos ajudar a passar por isso, passar por esses problemas sérios, a acender em nós essa luz interna, a entender o nosso inconsciente. Então, no livro Cura Vibracional, nós temos que o aroma do óleo essencial de imortelle, ele energeticamente traz poder à jornada da autodescoberta, porque, claro, quando nós estamos nos deparando com o nosso inconsciente, nós estamos descobrindo as nossas sombras e como lidar com elas. Sua energia desperta memórias das longas jornadas da alma, inspirando a personalidade a se integrar ao espírito, ou seja, inspirando o nosso ego a se integrar ao nosso eu superior e assim achar a luz, achar esse sol dentro de nós. O óleo encoraja viver com maior consciência, superando a frustração e a separação do espírito. A autora ainda diz que ele faz acessar o conhecimento esotérico enterrado no inconsciente. Ou seja, realmente ele tem muito a ver com o arquétipo da Pantera Negra. Ele vai nos ajudar, então, nesses momentos nos quais nós precisamos ter coragem para acender a nossa própria luz e lidar com as nossas sombras antes de renascer no sol. Espero que vocês tenham gostado dessa metáfora, dessa comparação metafórica que nós fizemos entre esse arquétipo e esse óleo. Vou deixar os meus contatos aqui embaixo, bem como as referências utilizadas. Encorajo vocês a assistirem o vídeo da Pantera Negra, que vai falar desse arquétipo com mais propriedade. Nos vemos semana que vem. Até mais!